Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Hoje eu trouxe aqui uma guia e sussurra contando uma novidade. Amores, o foco desse vídeo não é a make em si, por isso que a luz tá mais escurinha, sabe? Que deixa um climinha assim. Este vídeo é um maquia e sussurra, que é pra eu contar, conversar com vocês um pouquinho. E como eu preciso gravar outros vídeos, eu aproveitei pra fazer esse match. De conteúdo, que eu sei que vocês gostam. Hoje tá um trio perfeito, chuva no fundo, maquiagem e sussurra. Então, vamos lá começar a fazer maquiagem. Eu não vou falar muito sobre a maquiagem, eu vou falar mais sobre o assunto que eu quero falar. Bom, se eu olhar pra baixo, é porque tem uma espelha aqui. E daí eu vou me olhar mais ali. Gente, então, por onde que eu começo? Eu começo falando pra vocês que vocês precisam me seguir no Instagram. Então, lá no Instagram, eu conto as coisas em primeira mão. Então, você tem que me acompanhar lá pra saber tudo e ficar por dentro das novidades. Já contei essa novidade lá, tá? Quem aí me acompanha lá e já sabe do que eu tô falando, já comenta aí. Como vocês sabem, eu e o Andrew, a gente mora juntos, né? Eu, o Andrew e o Leo no carro. A gente mora juntos. E eu gravo os meus vídeos no nosso closet. Só que eu tenho um probleminha, muitos probleminhas lá. O espaço é pequeno, então eu não consigo fazer um cenário, tipo, tão legal, tão diferente. O Leo, como vocês sabem, ele ronca, ele ronca bastante. E ele gosta de estar pertinho da gente sempre, sabe? Então, quando eu vou gravar, ele gosta de estar perto. Então, ele ronca, não tem espaço. E no meu dia a dia, eu não consigo gravar. Porque eu moro num geminado. E geminado é tipo apartamento, sabe? Coladinho. E o meu microfone é super sensível. Então, eu consigo ouvir tudo. Tipo, do vizinho. Se ele tá ouvindo música, se ele tá assistindo televisão. E eu tô falando mais do que em maquiagem. Enfim. Daí, eu consigo ouvir tudo. E mesmo o final de semana, principalmente o final de semana. Os meus vizinhos, eles ficam mais em casa. E daí tem os barulhos. Daí, eu consigo gravar que horas. Na madrugada. Pois é. Só que o que acontece. Eu sou a própria bela adormecida. Tá? Eu sinto muito sono. E eu já tô, tipo, apesar de tudo, né gente? Eu sou dona de casa também. E faço meus outros trabalhos. Então, eu já tô acordada o dia todo. Fazendo meus outros trabalhos. Ou até, tipo, cuidando da casa. Fazendo comida. Essas coisas. E quando chega a noite, eu tô com sono. E eu não consigo produzir muito. Além de que tem os cachorros. Tem moto. Tem carro. Tem todo esse compo, né? Que eu já falei pra vocês. Deixa eu passar mais fácil. Aqui. Que o que acaba acontecendo é que eu não consigo produzir o que eu gostaria de produzir. Bom, isso já vem acontecendo há um tempo. Eu já queria, né, achar um espaço há muito tempo. Tanto que eu já testei alguns lugares. Eu procurei alguns estúdios. Algumas coisas aqui. Mas não dava certo pra mim. Até cheguei a gravar em alguns lugares. Mas não deram certo. Tô espalhando com a mão. E fica um efeito mais natural. E eu tô me maquiando, tipo, basicamente no escuro. Espero que fique bom. Enfim. Então eu já tinha procurado lugares. Tinha muito esse desejo, sabe? De ter um espaço pra gravar esse meio. E pra conseguir fazer um cenário. As coisinhas que eu quero fazer. Ok. Daí. Eu procurei. Acabei desistindo. Mas era um desejo que tinha no meu coração. Que eu queria profissionalizar mais esse meio. Eu queria ter mais frequência. Uma coisa que eu desejo, sabe? Mas acabou até me sabotando. E não conseguindo postar. E tudo mais. Ok. Com isso. Eu pensei uma vez. Em achar um espaço. Achar uma sala. Um lugar. E personalizar ela. Tipo. É... Fazer um estúdio, sabe? Tipo. Montar um estúdio mesmo. É. Só que. Eu comecei a procurar. Tudo mais. E é caro. Tudo nessa vida custa dinheiro. E eu e eu ainda. A gente tá pagando o nosso casamento, né? Então. Não teria como. Fazer. No momento. Pera, senão eu perco o fio da miada. Mas era um desejo no meu coração. E eu tava colocando como meta. Pra 2022. Porque a gente ia casar esse ano. E consequentemente no ano que vem, né? Sobraria um dinheirinho a mais. Deixa eu achar o que eu vou passar agora. Pera, gente. Só deixa eu achar. Eu preciso. Só que. Pandemia acontecendo. A gente resolveu adiar. Isso é um assunto que eu nem falei ainda no Instagram. Mas a gente resolveu adiar. Nosso casamento. De novo. Porque era pra 2020. Ficou 2021. Agora vai ficar pra 2022. Isso é um assunto que eu vou falar depois também. Porque a gente não quer fazer um casamento. No meio de uma pandemia, sabe? A gente quer aproveitar com os familiares. Tudo em paz. E a gente acha que não é o momento certo. Então a gente ativa novamente o casamento. E essa vontade de ter um espaço pra mim. Voltou pro meu coração forte. Voltou muito forte pro meu coração. Pensei. Talvez agora seja o momento. Já que eu não vou casar. O que é que eu vou fazer? Isso ficou no meu coração, sabe? Tipo, ali. Ali. Como é que eu posso dizer? Cutucando ali, sabe? Tá, então. Aí teve um dia. Deixa eu passar meu pó. Deixa eu contar essa parte. Porque essa parte é bem legal. Teve um dia que eu tava com aquela ansiedade no coração. Aquela coisa assim, sabe? Aquela vontade. Mas aquela dúvida. Pera. Eu tô com uma cara de sono. Que eu tenho que... Eu tenho que caprichar nessa maquiagem. Porque eu tenho que gravar vários vídeos. Aproveitar que tá chovendo. E gravar vários vídeos. Enfim. Eu tava um dia à noite. Eu comecei a pesquisar. Algumas salas pra alugar. Ver questão de valores. E tudo mais. E daí eu tava tipo... Meu, era caro. Ia dar mó trabalhão. Mó dinheiro, sabe? Pra fazer. Eu não sabia. Tava com o coração ansioso. Assim. Daí eu dormi. Dormi. O meu sonho da beleza. E... Eu sonhei. Eu sempre tenho sonhos. Vários sonhos. Assim. Que até conto no Instagram. Mas... Eu sonhei com muitas formigas. Muitas, 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 muitas formigas. E eu nunca tinha sonhado com formigas. Eu achei estranho que isso nunca tinha acontecido. Daí eu fui pesquisar o que será que significa sonhar com formigas. Deixa eu pegar meu celular e ler pra vocês o significado. Então, eu fui procurar, né? O significado é... Sonhar com diversas formigas é um sinal de prosperidade. Possível crescimento na vida e concretização de metas do passado. Porém, para conquistar essas realizações, é preciso aceitar as mudanças que estão logo à frente. Tipo, dava ali a resposta que eu precisava, sabe? Foi quase um tapa na cara. Tipo, eu pensei... Meu, era isso, sabe? O pontapézinho. O empurrãozinho. Que eu precisava, pra dar início, né? A procurar o espaço pro meu estúdio. Daí, ok. Sonhei com isso. E nesse mesmo dia, eu lembrei de um local. Que é um coworking. Não sei se vocês sabem, é um coworking. É um espaço onde tem várias salas. E muita gente trabalha, tipo... Outro dia eu mostro pra vocês, mas é um espaço, assim... É um escritório compartilhado, vamos dizer. E aqui em Joinville, tem um homeworking bem grande. Super legal. E eu já tinha pensado em vir aqui conhecer. Daí eu pensei... Meu, vou mandar uma mensagem e ver se tem alguma sala que pode me ajudar. Claro, gente. Já fui em vários lugares. E eu nunca vou achar uma sala 100% silenciosa. Isso é fato. Não existe lugar 100% silencioso. Inclusive, né? Tipo, aqui no... No... No coworking. Só se eu também fazer um estúdio, tipo... Topíssimo, né? Quem sabe um dia. Mas por enquanto, vamos aos poucos. A formiga me deu um passinho. Não, não tô grande. Enfim. Mandei uma mensagem no coworking. Expliquei pra que eu precisava. E eu agendei uma visita. Já tava ansiosa. Queria no mesmo dia... Vem fazer a visita, sabe? Conhecer o espaço. Porque eu sou assim, sabe? Já quero as coisas pra ontem. Tá aí. Pera, deixa eu passar. Eu marquei a visita. E vim aqui conhecer. Gente, o espaço é super grande. Super legal. E eles têm salas que eles alocam, tipo, mensal. E tem salas que eles alocam só, tipo, pra uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma sala fixa, sabe? Mas apesar de uma sala fixa, eles tinham duas salas disponíveis pra fixa. Uma ficava bem num corredor, onde tinha várias salas do lado. Ela era maior. E outra é essa, onde eu estava. Que ela fica num lugar um pouquinho mais isolado. Ainda tem barulhinhos. Tem salas do lado, tudo. Mas é uma coisa que eu vou me adaptando, sabe? O que eu gostei muito foi os horários. São bem flexíveis. São 24 horas. Então, se eu quiser madrugar aqui, eu posso ficar aqui. No domingo, eu posso ficar daí de madrugada. Então, isso foi um ponto super positivo pra eu decidir, né? É alugar essa sala. E daí, com o tempo, eu vou fazendo umas modificações pra ajudar, sabe? Na acústica. Então, depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, quando estiver pronto. Eu comprei uns móveis. Eu tô colocando espuma acústica na parede. Eu tô fazendo, tipo, esse aqui é um cenário novo. Eu vou fazer outro cenário. E assim por diante, sabe? Vou terminar de passar o contorno. Pra daí falar o resto pra vocês. Eu não sei porque eu invento uma que fala. Sendo que eu não consigo maquiar e falar ao mesmo tempo. Ah, outro benefício que me fez decidir aqui pra essa sala. É, tipo, tá tudo incluso. Internet, luz, água, ar-condicionado. Então, tipo, eu não preciso me preocupar também com essas coisas. Tá tudo incluso. Depois, quando eu ligar a luz, eu vou estar aqui pra dar uma palhacinha. Ai, eu não trouxe. Será que eu não trouxe o meu blush? Ai, o que eu tava falando? Ah, tá. Ainda tem bastante barulhinho, né? Claro. Mas assim, eu vou me adaptando, sabe, gente? Vou comprando os móveis aos pouquinhos. Montando os cenários. E, aos poucos, vai. Porém, estou feliz com esse passo que eu dei, sabe? Eu precisava disso. Precisava desse empurrão mesmo. E, ah, outro benefício também da sala foi que, tipo, por exemplo, se eu alugasse outra sala, eu teria que fazer um contrato mínimo seis meses. E aqui, se por acaso não der certo, tipo, sei lá, tem muito barulho, não consegui gravar, eu não tenho contrato, sabe? Eu só aviso 30 dias antes e pronto. Então, tudo isso foi pontinhos positivos pra que eu ficasse com esse espaço. Depois, quando estiver pronto, eu vou fazer um tour bem legal por tudo, assim, sabe? É muito legal o espaço. É muito legal a concentração para fazer essa pancela. Aqui está pronto. Falta o rímel. E o libitante. E o rímel. Depois eu vou passar um gloss também. Tá com o rímel, ó. Pra tirar essa minha cara de sono, esses olhos inchados. Já estou com uma dor de cabeça. Já dá uma diferença. Mais ou menos. Porque a luz está escura. Inclusive, vocês gostaram desse cenário? Eu vou colocar ainda uma cortina pra ficar mais escurinho aqui. Daí a luzinha fica bem legal. Tem um telhadinho bem do lado aqui da janela. E é pra ouvir bem as gotinhas da chuva. Só a gente que é relaxante, né? Eu gosto. Vocês gostam. A maioria gosta de sonzinho de chuva. Agora está aberta a temporada de chuva nessa cidade. Então, vocês vão ter bastante vídeos com um sonzinho de chuva. Eita, que uma franja ficou toda errada. Ai, Jesus, vai com a bateria da câmera. Tem que trocar a bateria. Então, meus amores. Continuando, né? Com o nosso papo. Eu estou muito animada. Muito, muito feliz. E eu espero muito que dê certo. Estou me dedicando pra isso, sabe? Só que eu não vou prometer nada pra vocês. Porque, às vezes, eu prometo. Ai, vai ter vídeos todo dia da semana. Ai, vai ter vídeos no mês inteiro. E eu acabo falhando. E isso deixa vocês decepcionados. E deixa eu frustrado, sabe? Então, eu aluguei esse espaço. Estou montando ele. Estou me dedicando. E quero que as coisas fluem. Mas que fluem naturalmente sem pressão. Sem tantas expectativas, assim, sabe? E é isso. Estou montando cantinhos especiais. Pra que os vídeos ficam cada vez mais relaxantes. Façam vocês bem. E espero que vocês tenham gostado dessa novidade do estúdio de ASMR Bela Sante. E uma seguidora me deu uma ideia de sortear alguém aqui da região pra vir aqui pra eu fazer um ASMR aplicado. Já pensou o que você acha? Já pensou o que você acha? Boa, né? Quando o espaço estiver prontinho, acho que eu vou fazer isso. E por último, né? Que eu queria mostrar nesse vídeo. É que após bastante tempo, eu consegui receber... Alguém sabe o que é que é isso? Minha plaquinha do YouTube. Pra quem não sabe, eu já sou raiz no YouTube, sabe? No meu outro canal, eu ganhei a plaquinha antiga. E eu queria muito essa nova. E eu não conseguia pedir. Mas... Chegou. Ai, deixa eu tirar aqui. Chegou. E ela é muito linda. Ó, dá pra ver um pedaço do estúdio. Ela é muito linda. Tá escrito Bela Sante ASMR. E agora eu vou arranjar um cantinho pra ela aqui. No estúdio. Tô muito, muito, muito feliz. Espero que esse lugarzinho consiga proporcionar muitos vídeos relaxantes pra vocês. Muito obrigada por me proporcionarem isso. Porque sem vocês, eu não teria esse espaço. Eu não teria essa placa. Vocês são a base, né? De tudo isso. Então, muito obrigada. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa novidade. Espero que tenham relaxado com esse bate-papo enorme aqui. E... É isso. Meus beijos. Tchau. Tchau.